A partir de agora, as atividades no setor da construção civil e as expectativas dos empresários serão anunciadas mensalmente pelo Banco Central, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Hoje foram divulgados os primeiros resultados da pesquisa Sondagem da Construção Civil. A pesquisa foi feita com 672 empresas do país e teve início em julho de 2010. Segundo o Banco Central e a Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança da construção civil mostra desaceleração no nível de atividade do setor. A construção civil no Brasil representa 5% do Produto Interno Bruto, o PIB, e 8% dos empregos no país.